O narcisista e a sua mania de perseguição. Neste vídeo vamos falar sobre a mania de perseguição como mais uma característica marcante do narcisista. Para quem já se relacionou ou está se relacionando com um narcisista, certamente não terá boas recordações ligadas a mais esse estado de desequilíbrio tão destrutivo dentro de qualquer relação com este tipo de manipulador. Esta condição é resultado de um transtorno psicológico que afeta muita gente e traz prejuízos para a vida e consequentemente para as relações interpessoais. Colocando gradativamente a pessoa numa condição de inferioridade trazendo o constante sofrimento e insegurança. Normalmente todos nós temos um pouco desta característica, quando nos julgamos e avaliamos nosso jeito de ser e nosso comportamento, nos olhando de fora. Principalmente sobre ações das quais temos menor domínio ou pouca desenvoltura. Ou seja, às vezes não gostamos da nossa própria voz quando a ouvimos reproduzida. Não ficamos tão satisfeitos com a nossa própria imagem quando nos vemos em um vídeo ou num álbum de fotografias. E muitas outras situações semelhantes das quais não aprovamos totalmente. Mas podemos dizer que até aí estará dentro de um grau comum de normalidade. Pois trata-se da nossa busca em querer o melhor de nós, sempre em direção da perfeição naquilo que somos e fazemos, próprias do ser humano. As pessoas saudáveis agem assim sem querer apontar ou buscar por culpados na tentativa de justificar suas frustrações internas. Mas quando falamos em narcisista esta situação e esta análise se inverterá completamente. Será justamente todas as incertezas e todos os pontos desfavoráveis vividos pelo narcisista na infância e na sua juventude que irá forçar a criação de uma falsa imagem de grandeza. Criando ainda uma espécie de anticorpos contra tudo e contra todos. Haverá uma necessidade de apontar culpados pelo seu insucesso e seus fracassos. A partir daí o narcisista vai criando e ganhando traços de descompasso formando uma personalidade difícil e fora dos padrões normais e aceitáveis. Para encobrir esta fragilidade o narcisista vai apostar no senso exagerado de alta importância. Vai apostar na falta de empatia como arma de defesa e assim se mostrar como uma pessoa forte. Buscará incessantemente por admiração constante e excessiva. Vai esperar ser reconhecido como sendo superior e valorizar de forma desproporcional as suas conquistas e seus talentos. O narcisista vai monopolizar as conversas e menosprezar as pessoas por achar todas inferiores ao seu nível. Possui dificuldades em aceitar qualquer crítica ou contradição ao que lhe diz ou pensa. Não vai reconhecer as necessidades e sentimentos dos outros. Além da inveja, da arrogância em achar que tudo dele ou dela seja melhor. Com todas essas características e tantas outras que aqui poderíamos mencionar, o narcisista estará imerso dentro de uma bolha. Falta-lhe o raciocínio lógico e o discernimento para avaliar cada momento e cada situação. O narcisista vai precisar eleger inimigos dentro do seu imaginário para poder abafar suas insatisfações sempre e colocá-los como responsáveis pelos seus tropeços. Com isso o narcisista terá dificuldades em regular suas emoções e seus comportamentos e assim irá criar uma falsa sensação de que todos são contra ele ou contra ela. E vai achar que estará a todo momento sendo perseguido. Bastará qualquer mínima contradição vinda de outra pessoa para o narcisista se sentir menosprezado, ofendido e humilhado. E ainda pior. Vai ter total convicção de que está sendo fortemente perseguido e sendo vítima de armadilhas. O narcisista acredita cegamente que as pessoas ao seu redor estão observando a cada passo dele e prontas para apontar o dedo contra ele com intenção de destruí-lo. Para o narcisista qualquer comentário desfavorável sobre assuntos que ele tenha interesse será visto como afronta. É justamente o resultado dessa exagerada mania de perseguição do narcisista que traz tanta preocupação. Pois os impactos deste distúrbio serão devastadores e irá atingir em cheio, principalmente as pessoas mais próximas. O narcisista vai travar uma guerra contra você dentro do relacionamento. Uma espécie de competição a qual o narcisista dará o nome de amor. No relacionamento o narcisista estará sempre desconfiado sobre tudo o que você fala e pensa. Dessa forma ele não consegue criar um vínculo sincero com você. Tendo uma extrema dificuldade de aceitar o real, distorcendo fatos que aconteceram na tentativa de evitar que a sua imagem venha a ser prejudicada com reflexos desfavoráveis. Neste contexto você irá perceber que quando alguma proposta partir de você o narcisista nunca vai aceitar e tomar uma decisão de imediato. Caso você faça um convite para um passeio de fim de semana o narcisista dirá, vou pensar até amanhã e depois te falo. Certamente ele ou ela irá mudar alguma condição antes de aceitar sua proposta. Nada tão anormal até aí. Mas com o narcisista sempre será assim em tudo e nas mais simples decisões. Será essa a desconfiança exagerada de tudo e de todos que causará esta sensação de estar sendo perseguido. O narcisista acha que todos conspiram contra ele e desta forma apoiado nesta visão distorcida ele narcisista tomará medidas exageradas de autodefesa contra coisas imaginárias e contra pessoas inocentes. Quando você se relaciona com a pessoa narcisista o cuidado deverá ser redobrado na sua forma de falar, de agir e de se expressar. Mas mesmo assim o narcisista vai tomar as suas atitudes como ofensa e perseguição, achando impróprias, e será inevitável a crise estar instalada na relação. A mania de perseguição sobre a qual o narcisista está submetido vai inviabilizar por completo que a relação seja sadia e duradoura. Além deste pensamento de perseguição aos seus desejos e princípios o narcisista vai criar outras divergências desnecessárias, as quais poderiam ser tratada como normais entre duas pessoas saudáveis. O narcisista vai apelar pela vingança com medidas exageradas virando as costas para você, no total desprezo e aplicação de castigos. Este é o narcisista, um ser perseguidor, mas que se faz de vítima e de perseguido. Obrigado por assistir. Se você gostou curta o vídeo e compartilhe. Faça sua inscrição neste canal. Reflexão em luz sempre com você.